Eu tenho informação, faz ou menos, dá dá maravilha, agora eu quero é a Sul-Americana, Sul-Americana. Vai sonhando, vai sonhando, e o Coelhão já está se preparando fora de Minas Gerais para enfrentar o Santos. No Cruzeiro tem balanço e informações que nós antecipamos aqui, inclusive na Autorazes Esporte, a respeito do percentual de crescimento da dívida do Cruzeiro. Mas eu estou confiante com esses meninos que vão resgatar e reestruturar o nosso Cruzeiro transporte, ó, prepara que domingo o bicho vai pegar. Tá pegaguejando, tô nervoso. De tanto medo do América, pode vir. É o Sérgio mandando informação e a boca não responder lá mesmo. Daqui a pouco tem, então, também mais uma categoria do Troféu, Tânio Santana e muito mais pra você. Fica aí com ele. Tá com medo, né? Domingão o bicho vai pegar, que é o Silveiro, né? É o Sérgio, tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Voltamos na bancada da Datolê do Gão e ao meu lado, Mayra Messias. Tita da Walter Royal Auditores Independentes. Estamos em processo de votação do Troféu, Tânio Santana. Você sabe, Conselhos de Notáveis, a Crônica dos Diários Associados. E o seu voto, telespectador, a telespectador, aqui, ó, lacrados pela Walter Royal. No dia 18 de fevereiro, no Mineirão, a gente vai conhecer os ganhadores. Obrigado, Mayra, pela parceria. Você estará lá, né? Asegurando toda essa lisura do nosso processo. E você aí, sua filhinha e seu filhinho querem também participar da nossa festa? Então, é o seguinte, se você curte, então, o futebol, quer ficar perto dos ídolos, você tem... É a outra, meu time. Você tem a oportunidade de participar com a gente pra participar da festa. É a outra, meu time. É, aquela festa. A festa maravilhosa. Isso. Essa festa maravilhosa aí. Enche a tela. A noite de gala do Troféu Teresantana. E seu filho, sua filha apaixonada por futebol, e tem vontade de ver os ídolos de pertinho, nessa nossa festa maravilhosa, é hora de tentar realizar esse sonho, hein? A Amoeba, a patrocinadora do Troféu Teresantana, vai realizar esse sonho. Vamos sortear, a partir de agora, 11 crianças e um acompanhante pra cada uma dessas 11 crianças pra assistir a premiação que vai acontecer no próximo dia 18 no Mineirão. Pra participar, é só você ligar agora para 3209-8800. Anota aí, 3209-8800 e você vai se inscrever. Fique ligado, hein? Amanhã, nós já vamos divulgar os primeiros 5 ganhadores aqui no Autorosa Esporte. E se você não for sorteado dessa vez, não se preocupem, porque na semana que vem, vamos dar mais uma chance de você participar. Então, anota aí, 3209-8800 pra crianças participarem do nosso Troféu Teresantana. Só vale ligar hoje, hein, pra essa primeira turma. Bora lá participar? É a Moeba, gente, sempre incentivando o esporte com a garotada, junto com o Troféu Teresantana e a TV Autorosa. E a gente volta já já com a bancada democrática, escolhendo o gol da rodada, falando de Copa do Brasil, de Sul-Americana e de mais o quê? Santana de Bada, hein? É, eu sou o maior campeão da Copa do Brasil. Não, você é favorito pro jogo cruzereado, cruzerea América? Sou. Então, beleza. Fique com favoritismo. Entendeu? Eu converso, eu converso depois. Daqui a pouquinho eu vou te dizer quais são as opções, a próxima categoria pra votação popular do Troféu Teresantana. Agora é um momento de muita concentração, de muito apoio, da data, olheira, é hora de apoiar esse garoto, Celeste. Obrigado pelo garoto. Porque o jogador que veio recomendado no futebol baiano custou 10 milhões de reais. Crack! Vocês estão de brincadeira comigo. Era a expectativa de gols e de conquistas. Vai ouvindo isso, Massão. Vai ouvindo isso, olha. Pra que ele viesse, o então vice de futebol teve que se esforçar. Fala o nome do cara pra mim, do vice. Sim, certeza. Fala pra mim o nome do vice. Só pra pessoa entender o nível da M que foi feita, vai. E tá aí. Nossa senhora. Agora esse personagem milionário está vestindo outra camisa. Olha aqui. Realmente muito feliz pela oportunidade. O Jelano é um time tão grande como esse, um time que vem na crescente, muito importante. Agradeço ao presidente, a galera, a todos, pela confiança. Infelizmente o ano passado não foi um ano tão bom. Pela situação do time, né? Tudo sabe, né? Mas como eu disse, tô muito feliz pela oportunidade. Pela confiança que o Rogério me deu. Pelo esse bote de confiança. Ele sabe que eu tenho muito a acrescentar. A me adequar a esse time. Esse time que vem tanto tempo jogando junto. Um time trozado. Um time que tem uma característica que eu posso me adequar. Que eu posso me encaixar bem. Então tô muito feliz que possa ser um ano maravilhoso. Que eu possa dar o retorno mais rápido pra essa torcida. Que sempre lota o estádio. Então acho que tem tudo pra dar certo. Insistente de Rogério Senni, tá aí o David, 24 anos. Vários. Vários o quê? Vários gols. Aonde? Ah, para só. Várias tentativas. Ele tá em litígio ainda com o Cruzeiro. O Fortaleza investiu 5 milhões na contratação do jogador. Leopoldo Siqueira, tem mais informações? Comprou. Vamos seguir, né? Comprou parte dos direitos, né? 30%. Tá. Deixa eu falar uma coisa a respeito do David aqui. Não agregou absolutamente nada no Cruzeiro. Chegou, se eu não me engano, acho que no final da temporada de 2017. Né, de 2018. E não agregou absolutamente nada, nada, nada. Não fez nada de importante. E tinha aqueles que defendiam ele nas redes sociais. Pelo menos corre. Amigo, então contrata o Usain Bolt. Né, traz o Carl Lewis pra poder jogar futebol. Né, esses caras aí. Porque correr, meu amigo, não adianta nada, nada, nada. É um jogador que lá no Vitória parecia ser um jogador agudo. Eu tinha uma boa expectativa em relação a ele. E agora, Leopoldo Siqueira, o sofrimento é dobrado na minha família. Mas dobrado. Por quê? Porque é meu bisavô. Minha família veio lá do Nordeste, né? Contra esse portão do Vlade, lá de Icó, do Ceará. E a minha parte nordestina da família são torcedores do grande tricolor nordestino, que é o Fortaleza. Então agora a minha família sofreu aqui em Belo Horizonte com o David. E agora a galera que mora no Ceará vai sofrer dobrado com o David lá. E o pessoal pergunta pra mim no grupo da família. E aí, como é que ele é, meu amigo? Você vai ver, irmão, como é que ele é. Você vai ver. Agora, francamente, não acho que é um jogador tão ruim, irmão. Ele tinha uma carreira boa antes e no Cruzeiro não jogou nada. Isso acontece. Peraí, só que eu lamento, mas é porque seu microfone tá igual o David. Ele não tá funcionando direito, não. Boa, chefe, boa, chefe, boa. Daqui a pouquinho a gente... Então, o Fortaleza mexeu 5 milhões na compra de 50%, não, 30%, 50% dos direitos do David. Ele obteve um liminar na Justiça do Trabalho pra poder acertar com o Fortaleza. Quer dizer, ainda tem uma... Um embrólio pendência com o Cruzeiro que vai desenrolar. Assim como o Ederson, que tá agora conversando com o Conselho Gestor, tá certo? A gente vai dar informações daqui a pouquinho. Assim como também o Dedé, que ainda não acertou, nem se vai nem se fica. O Dedé, na verdade, tem um problema em relação à China, porque parece que fechou a janela de transferência, né? Então, acho que daqui a pouco no programa a gente fala melhor sobre isso. Isso. Rapidinho, a respeito do David, olha a situação engraçada. Tava num rolezinho, olha essa, rápido. Tava num rolê, tava no aniversário de uma amiga minha. Aí chegou um cara, assim, como sempre acontece nos rolês, né? O cara chegou, imagina, você tá no seu momento de lazer. O cara chegou e falou assim, tinha tomado o caravol, o Cruzeiro, velho, não sei o quê, tudo mais. Eu falei, ô irmão, tô no aniversário de uma colega minha aqui e tal, pá, que eu tô bem rapidinho e tal, não sei o quê e tudo mais. Aí o cara, não, velho, eu te entendo, mas sabe o que acontece? É que eu tô aqui em cima no camarote, o David tá aqui, eu tô com ele lá no camarote, mas não vou incomodar o cara na hora do lazer dele, né? Mas vem me incomodar. Por causa de um cara que é o grande responsável, você poderia falar com ele, você não vai falar com ele, você tá num rolê com ele e não foi incomodado. Mas o Lugão, você pode incomodar, velho, ah, vá dormir, rapaz. Não, é isso mesmo, mas é o que eu tava falando, o David, eu não acho ele um jogador tão ruim assim, não. Ele tem características boas, assim, ele tem velocidade, ele consegue bem dribrar e chegar às pontas. No Cruzeiro não deu certo. E quem disse que ele foi contratado pra fazer gol? Porque se em 72 jogos ele fez quatro, o forte dele não é gol, então. É, e assistência, ele deu alguma? Oh, quero ver. Tá vendo? Faz nada, gente. O Lugão tem toda a razão, porque no Cruzeiro ele foi horrível. O que eu tô dizendo é que a gente já teve essa experiência aqui, do cara ser horrível no time e depois chegar no outro clube e arrebentar. Vou dar mais rápido ainda. Então eu só digo isso, eu não acho ele aquele cara horroroso que não possa recuperar a carreira dele. Às vezes ele tá com pirraça com o Lugão, né? Pode ser. Dá maravilha, a expectativa é de Sul-Americana, né? Ai, agora eu respirei fundo. Quem mais dos seus coleguinhas aí vai disputar uma competição internacional esse ano, Dada? Olha aí, faz a enquete aí. Segunda divisão, sei, mas agora... O América tá analisando o convite pra disputar a Copa Malticetum. De novo? Não sei se vai ter vaga na nossa agenda. A minha resposta é a seguinte, o Cruzeiro quando entra em competição, entra pra ganhar, é o maior campeão de Copa do Brasil e tal. Enfim, o Atlético entra só pra fazer presença, marcar lá e tal, não sei o quê, mas ganhar mesmo. Ganhar não, Fih. Bem, gente, eu respirei profundamente porque quando toca no Atlético, toca na minha alma, no meu coração. E o que eu quero dizer é que o Atlético está preparando pra dar alegria ao torcedor. E aqui, na minha hipótese maior, campeão da Libertadores, tranquilo. Então vamos ver como o time está se aprontando, né? Já embarcou, mas qual foi a última preparação com o Lauro Lopes antes da estreia na Sul-Americana 2020? Quem foi poupado ou jogou pouco tempo na última partida, estava em campo. O primeiro treino da semana também foi o primeiro com foco exclusivo na Copa Sul-Americana. Cada equipe que a gente vai jogando todos os jogos, a gente tenta priorizar a equipe, igual a gente jogou contra o Tombense. A gente estava buscando o foco só em vencer o Tombense. Então agora, dessa vez, vamos botar a cabeça no chão, trabalhar pra sair os resultados durante essa semana agora. Marquinhos, dono de um golaço contra o Tombense, ainda sonha com uma vaga no time da estreia. Aos 20 anos, este pode ser o primeiro jogo dele em uma competição internacional. Um dia imaginei isso que está acontecendo hoje e estou muito feliz mesmo, de verdade, cara. Tenho certeza que o nosso grupo vai fazer uma bela competição, porque o quanto a gente trabalha o dia a dia, tenho certeza que os resultados vão sair do jeito que a gente quer. Esta e outras decisões, Dudamel precisa tomar até a próxima quinta-feira, dia do jogo contra a União de Santa Fé, na Argentina. Pelo que vem mostrando no estadual, o treinador já elegeu alguns titulares fixos, mas sem fechar espaço para novidades. Cazares poderia ser uma delas. Há cerca de 15 dias, a cena do equatoriano calçando as chuteiras e se juntando ao elenco não acontecia. Sem avançar nas negociações com o futebol árabe, ele voltou a trabalhar com o grupo. Está inscrito na Sul-Americana, mas não foi relacionado para o jogo. Ao contrário de Marquinhos, que segue mantendo a esperança de começar jogando e, quem sabe, ganhar um título com a camisa do Atlético. Nosso objetivo é, todas as competições que a gente tem para disputar, é tentar ser campeão, cara. O nosso pensamento é isso, nosso foco é buscar títulos esse ano. Como você falou, tem dois anos que o Atlético não ganha um título. Nós estamos aqui para tentar fazer que isso possa acontecer da melhor maneira possível, né? Então, se for sul-americano, brasileiro, campeonato mineiro, Copa do Brasil, o que vem pela frente a gente vai tentar ser campeão. Dois anos que não ganha um título, isso para o Dada é um punhalado. É um absurdo. Agora, Marquinhos, olha nos olhos, olha. Ele está olhando para casa. Olha nos olhos. Ele vem do lado de cá, então olha nos olhos. Então, está bom. Agora já melhorou. Olha nos olhos, Marquinhos. Você fez um gol que o Dada não faria. E sabe quem é o Dada? O jogador que fez mais alguma partida no mundo. O maior artilheiro de campeonato mineiro. O maior artilheiro de brasileiro. Então, eu não sou pequeno. Daqui a pouco ele vai falar do gol dele. Agora, enfermado que eu, porque esse gol que ele fez, eu resolvi. Daqui a pouco ele vai falar desse gol, Dada Maravilha. Agora, fala o seguinte, sul-americano, contra o Neon, em Santa Fé, na Argentina. Quinta-feira. Eu, sinceramente... Volta para cá. Eu vou tomar cascudo do que eu vou falar, gente. Sul-americano. Se eu jogasse uma sul-americana, no mínimo, 35 gols. Como é que você foi na Libertadores quando você disputou? Quem? Oi? Hã? 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 Eu não quero discussões, não, sabe quem? Você está na paz. Eu não quero discussão, porque o Dada ganhou de tudo. Dada é o máximo. Eu estou do seu lado e ninguém nessa bancada aqui vai te colocar contra a parede, não. Ele foi muito bem em tudo que ele disputou. Foi, aham. Isso. Dada Maravilha, antes de embarcar, o time fez a academia. Vamos ver aqui a próxima aí. O seu tempo tinha pegado tanto pesado assim, Dada? Não tinha e nem eu fazia um negócio desse. Por quê, cara? Ah, eu não gosto de peso em cima de mim, não. Não, Dada? Eu quero fazer peso em cima dos back, dos adversários, da torcida. Olha aí, olha o Ricardo Oliveira, você viu? Passando ali, hein? Os caras estão fortes, mano. Onde estão os gols do Ricardo Oliveira, Dada? Ah, não está não. 15 quilinhos de cada lado aí. Olha isso. É mole, hein? Você viu o Rabelo? 15 quilinhos? Ah, para com isso, gente. Eu puxo 40 de cada lado desse negócio aí, ué? Para com isso, aí. Basta o seu tamanho. O pessoal olha para mim e fala assim, é, quero ver você na academia. Vai lá ver eu na academia. Puxo mais que esses caras aí, bicho. Me ajuda aí, ué? Olha lá. Contra aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aliás, barrinha ali, cada uma tem 5 quilos, né? Está pouquinho, gente. Gostava de fazer bicicleta. Ficava rápido demais. Dava sprint, né? Sprint. Sprint na bicicleta. Queria ver correr comigo só de táxi. Vamos agora à votação de mais uma categoria do Troféu Telesantana. O Troféu Telesantana, como você sabe, tem votos da Crônica dos Associados, do Conselho de Notáveis e o seu voto pelo telefone e também pelo site www.alterosa.com.br barra Troféu Tele. Vamos agora a mais uma categoria de melhores de 2019. Disputam o prêmio de melhor lateral esquerdo. João Paulo do América pelo 3209-9001. Bola lateral esquerdo. Acho que deve ser o titular da seleção, Troféu Telesantana. Ele fez a diferença de bola parada, cruzamentos. Um jogador com muita qualidade. Achei que o primeiro domínio tinha sido dele ali. Na hora que a bola chega, eu ia falar, esse aí? Olha lá. Aí eu vi que era o outro. Mas aquilo foi um passe que o cara deu. Ah, foi. Foi sim, Tom. Melhor lateral esquerdo foi o Fábio Santos. Então vote pelo 3209-9002. Ah, tranquilo. Tranquilo. Fábio as contadas. Por quê, não? Você votaria nele? Não, votaria nele porque no pênalti ele... Acho que quase foi 100%. Bateu os pênaltis todo bom. Teve um ano bom em 2019? Não, o ano dele não foi bom, não. Eu não estou te entendendo. Não, mas ele no pênalti foi muito bom. Pelo pênalti. Pelo pênalti. Ele bateu tudo bem. Então o melhor lateral esquerdo está em votação. Agora, o Gão. Ai, graças a Deus não teve com você. Graças a Deus eu não tive que defender o indefendável. Não, é. Lateral esquerdo, o que é? Piscininha, amor? Não, não dá, não dá. Não dá para defender. Qual o outro que teve que passou por lá? Dodô? Leopontos, quer a próxima? Vamos para a próxima. A próxima é com você mesmo. Vamos lá. E Ederson, qual a situação dos dois? Vamos ver quem vai aparecer primeiro na telinha aqui. Ederson, está conversando, o staff dele, conversando nesta manhã com o conselho gestor. Qual que é a intenção, já que tem uma audiência marcada na Justiça do Trabalho no dia 19, O Gão? Algumas pessoas falaram que tinha a possibilidade do Ederson voltar, mas eu sei que o conselho gestor parece que tem uma resistência em relação ao retorno dele, principalmente pela forma como as coisas foram conduzidas exatamente pelo staff dele, porque tomou uma decisão, ao meu ver, de maneira errada. O Toledo colocou aqui, na época, a condição de maneira ímpar e perfeita o que realmente aconteceu. Defendo a opinião do Toledo, que é a mesma que a minha nesse aspecto, mas eu acho que não existe essa possibilidade do Ederson voltar a jogar com o Cruzeiro, não. Eu gosto muito do jogador, foi um jogador muito importante no ano passado. Se voltar, cantarei e defenderei. Mas eu acho que quem está ali já dá para fazer melhor, viu, Leopoldo Esqueira, com os meninos. É, eu vi os jogos do Ederson e eu não acho ele um cara craque, assim. Ele é um cara que compõe... Ele resolve, né? Ele resolve a situação. Eu acho que nesse grupo do Cruzeiro hoje tem jogador que, igual você está falando, pode resolver melhor do que ele. E já que ele é uma boa moeda de troca, né, O Gão? Sim. Eu acho que seria bom negociá-lo para ele ter novos ares, porque também está sem ambiente no Cruzeiro por tudo que aconteceu. E a situação no Bahia também esfriou, né? Parece que ele tinha uma pré-negociação lá e esfriou a situação. Não tem nenhuma proposta por ele hoje? Não, nada, nada, nada. Pelo que parece, nada. E aí voltou para sentar para conversar, que é mais ou menos parecido com a situação do outro que nós vamos falar daqui a pouquinho aí também. É, corre lá. Está igual um amigo meu, Leopoldo. O cara achou que ia fazer a maior graça, né? Casar, arrumou uma namoradinha, falou que ia separar para a mulher. Aí chegou lá, achou que a mulher ia chorar, esperar, mas ele falou assim, graças, adeus, eu também já tenho outro. Os empresários do Edson são meus dois. Vou tirar o Edson. Aí o Cruzeiro vai lá para um monte de menino bom. Ele fala, peraí, estou querendo voltar. Agora lascou, porque esse time aí pode dar uma visibilidade melhor. Está certo. Os caras são assim mesmo. Então, a ação trabalhista, aí você vê os detalhes, né? O Edson cobra fundo de garantia, né? E o Cruzeiro ainda deve parcelas ao Clube Desportivo Brasil pela compra do jogador. Exatamente. É uma irresponsabilidade muito grande que foi feita pela gestão anterior, que nós poderemos falar em outra pauta que tem aqui no programa também. E o Conselho Gestor atual tenta resolver essas pendências, essas situações. Eu acho que o atleta, ele tem todo o direito do mundo de correr atrás dos seus direitos, né? Daquilo que realmente lhe cabe como parte. Mas eu acho que também dá para sentar, conversar, né? O que levou até isso aí, até essa situação de você entrar com a ação na justiça, é que me deixa muito incomodado, meu ponto de esquerda. É, agora eu queria... Então, só para acrescentar aqui, Torejó. Três meses de atraso, salários atrasados, né, Maíra? Férias, deve terceiro, fundo de garantia. 2.638.000 corresponde à íntegra do contrato até julho de 2023. Mais informações você tem lá no Superiço. Aí já é parte do Deportivo Brasil, se eu não me engano. É realmente, tipo assim, ele tem direito, claro, nunca vou contestar o direito do trabalhador, de ir atrás, daquilo que ele tem realmente a receber pelo trabalho exercido, né? Eu acho que a forma como as coisas que aconteceram foram totalmente desnecessárias. É, agora eles estavam chateados, os empresários, por todo esse atraso. O Cruzeiro não pagou nem o Deportivo Brasil, não pagou comissão dos agentes que tinham negociado. Eles têm toda a razão do mundo. Só que eu acho que agora são áreas diferentes. Confessa com o Conselho de Gestor, porque eles tomaram chá de cadeira do Itaí, foram proibidos de entrar na Tóquio, então agora é uma outra turma. Quem sabe apaga isso aí e faz uma coisa que seja boa para os dois lados. É, até o Itaí foi proibido durante um tempo de entrar lá, mas entrava, né? Segundo consta. Dedé, caso Dedé, e aí? Ele ia para a China, agora não está dando para ir para a China mais. A primeira pessoa que colocou aí, o primeiro clube que procurou o Dedé foi o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama também passa por um problema financeiro semelhante, se não pior. O Cruzeiro paga salário e... A parte considerável do salário, né? Ou seja, tipo assim, eu vou lá pegar o Dedé, mas o Dedé joga aqui, né? Faz aí uma, né? Não tem visibilidade, o Cruzeiro paga tudo, irmão. Ficou sem concedor lá de água e de alimento lá no São Januário. Quer dizer, vai contratar Dedé como? Não tem como, ainda mais o salário dele que é alto pra caramba. Só se for, vou fazer só isso aí, ó. É, alto pra caramba o salário dele, né? Não dá. Gosto do Dedé pra caramba. Esse é o que tem que levar em outro caso, né? Não, 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 pera, eu tô lendo. Dedé, para. Essa é boa, hein? É, foi determinado que ele voltasse aos trabalhos na torta. Vamos explicar até chegar a esse ponto aí. O Dedé é uma pessoa que tem um carinho muito grande, sempre me tratou com muito respeito. É uma pessoa que sempre teve um carinho gigante também com o Samuelzinho. Mas, Dedé, uma coisa é o comentarista o Gão, outra coisa é a pessoa que te respeita como pessoa demais da conta, né? O Dedé decidiu não participar desse momento de reconstrução do Cruzeiro. E aí foi procurado pelo Vasco, não deu certo. O Vasco queria que o Cruzeiro pagasse tudo. E aí o Cruzeiro não tem condições de pagar absolutamente nada. E nem o Vasco também tem condições. Então, os empresários do Dedé vieram com uma proposta da China, falaram que tinha uma proposta da China e que o Dedé ia negociar lá. Lá tem todo esse problema que está passando lá com o povo chinês, nossa solidariedade a todos os chineses em relação ao coronavírus. Mas parece que não andou a negociação. E o Cruzeiro tinha dado um prazo, se não me engano, até domingo para que os empresários dele pudessem apresentar, então, uma proposta oficial. O Cruzeiro não ia dificultar a saída do Dedé de forma alguma. Não foi apresentado. Então, o Cruzeiro pede para que o Dedé se reapresente. Ele não vai treinar com o grupo, pelo menos nesse momento agora. Vai treinar a parte, mas tem que se reapresentar no clube. Agora, o Vasco é igual um outro caso que eu sei, o cara, a mulher dele estava com outro camarada, sabe? E o povo do bairro conversando muito. Aí chamaram ele, falaram, peraí, senhor, você tem que tomar vergonha. Ele falou, por quê? Pô, o cara está lá, sua mulher está um amante. Ele falou, é, isso é corno. Ele falou, peraí, calma. Quem está pagando as contas lá de casa? É o amante. Quem está pagando a escola dos meninos? É o amante. Quem está pagando no supermercado? É o amante. Quantas vezes ele fica com a mesma mulher? Uma por semana. Eu fico três. Então, o corno é ele. Ô, meu Deus. O Vasco é a mesma coisa. Olha o almoço. Olha o proibidão. Olha que hora que estão saindo proibidão. O Vasco quer a mesma coisa. O Vasco quer que o amante pague esse peso dele com o seu jogador. Orado proibidão. Ele que fica com o bem bom. Outro que está voltando, ficou de se apresentar essa tarde, Ariel Cabral. Saúl, o dá, Júlio? Não, nem um pouco. E você é muito franco com você, bicho. Na boa, sabe? Esse pessoal que sai, olha possibilidades. Estou incluindo o Dedé nessa também. Que vai olhar possibilidades e tal. Ao meu ver, deram as costas pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer o seguinte. Irmão, beleza. Está aqui sua rescisão de contrato. Vai lá, um abraço. Procura aquilo que você acha que, de repente, você tem direito. Mas longe daqui. Beleza? Tudo de bom pra você. Pode ser que os caras sejam integrados novamente ao grupo, Leopoldo Siqueira. E aí o pessoal fala, e agora, o Gão? Bom, e agora está vestindo a camisa do Cruzeiro? Eu tenho que defender, sem dúvida nenhuma, porque eu sou cruzeirense antes de mais nada. Mas se tivesse tomado a decisão, como o Léo, por exemplo, de cara, chegou e falou assim, ó, fico, estou aqui e seguirei adiante apoiando o clube. E com essas saídas, ó, Rafael, né, que deve ir pro atleta, segundo o outro Rafael da bancada. Dedé, Edilio, Ederson, David, Rodriguinho, Thiago Neves, Fred, o Cruzeiro deixa de ganhar cerca de 60 milhões de reais. Mas sabe o que é que acontece, Léo? Rapidinho ganhar 60 milhões. Preciso de receber por isso. 60 milhões. Porque os caras estão saindo também por causa de, enfim, a gestão anterior fez muita besteira. Muita besteira. Em compensação, Leopoldo Siqueira, valores como Maurício, Jadson, Kaká, Marco Antônio, pessoas que têm sido reveladas pelo Cruzeiro, que podem dar um retorno sensacional. Então que o Cruzeiro entenda que isso já era pra ter sido feito há muito tempo. Valores de categoria da base já eram pra ter sido revelados há muito tempo, que é a possibilidade de dar um retorno financeiro pro clube e da gente revelar os nossos próprios ídolos. Por isso eu tô tão confiante com esses meninos. Já já tem mais informações, mais polêmica, mais atlético na Sul-Americana. Agora é hora de votar na bancada e você pode também usar as nossas redes sociais pra saber qual foi o mais bonito gol da rodada, né? Dessa última rodada do Campeonato Mineiro. Ale no América. Gol de categoria no cantinho, calculado milimétricamente. Ah, normalzinho, Toledo? Não, foi um gol bonito. Bonitinho, bonitinho. Normalzinho, normalzinho. Foi um gol bonito. Ale, do América. Então teve o voto do Toledo. Marquinhos, do Atlético. Bom, eu não preciso falar que foi o Marquinhos. Porque o Marquinhos fez um gol que o Rei Dadá não faria. Teve um voto do Dadá. Arthur da Caldense. É, foi um gol bonito pela construção, né? Ele ganhou do zagueiro ali, que foi mole demais. E fez o gol, né? Mas também acho que não é o mais bonito, não. Grafite do Tupinabás. Eu vou votar nesse aí. Não é porque é do Tupinabás, Júlio. Agora, o Fábio tá colado no chão, gente. Pessoal do América, chutar bastante no próximo jogo, viu? Vai, pode chutar bastante. E por fim, o gol mais bonito foi o da sequência. Nesse mesmo jogo aí que a gente tá vendo. Ah, Leopoldo Siqueira. Não tem conversa, não tem resenha. Esse chapéu foi sem querer. Eles que lutem, vocês que lutem. Gol, Maurício, com essa pintura do Roberson aí. Passe pro Maurício. Esse é o gol mais lindo da rodada. Prêmio Puskas Mineiro. Não há o que se discutir. Eles que lutem. É o valor dos nossos meninos. E o autor de dois gols nessa rodada, tá disputando aí. O Ale vai falar com a gente. Além da atuação, acho que o mais importante foi a gente vencer bem dentro de casa, né? A gente ficou devendo no primeiro jogo. E hoje a gente conseguiu colocar o nosso futebol pra fora. Se você contar, desde quando o América veio com uma sequência de vitórias, não perdeu ainda esse ano. Três jogos, dois empates, empates. Teve aquele trocação somente que ficou amargo pro torcedor, mas que isso vai servir de muito estímulo pra gente esse ano. Falei, então, que é a esperança de gol na Estranha do América, na Copa do Brasil, contra o poderoso Santos do Amapá. Ué, o Amapá... Não, gente, para... Não sei o motivo da graça. Também não sei. A gente, a gente, o América é um time que dá oportunidade pros pequenos. A gente vai lá fazer a festa do pessoal do Amapá, vai lá fazer a festa do Santos, obviamente ganhar deles e tirá-los da competição, mas vai ser o melhor momento desse clube na história dele, com certeza. Volto a dizer, eu aprovei a maioria das contratações que o América fez, acho que foram pontuais nas posições certas, e gosto do Alê, gostei dele, mesmo no empate contra a Caldense, nesse jogo ele foi melhor ainda, e tô apostando que o time vai entrosar cada vez mais e produzir melhor, pra chegar no final de semana e dar uma sapecada no Cruzeiro. Antônio, o Matheusinho teve um entorce, né, no jogo com o Berlândia, ele saiu no decorrer da partida, mas viajou. Será que melhora até lá? Ele tá em tratamento, né, Léo? O Matheusinho é muito franzininho, né? Então, as coisas com ele demoram um pouquinho mais. Eu acho que ele pode não jogar, mas tem opções boas ali, o Ademir foi muito bem no último jogo, fez gol, eu acho que o América pode acertar ali, não vai ser problema não. Ano passado, o Matheusinho fazia mais falta, porque só tinha no ataque. Esse ano o time tá mais encorpado. Pois bem, vamos voltar a falar então do Atlético, da Maravilha, já ali feliz com o gol do Marquinhos. Nossa! É jogador que vai disputar troféu Tele Santana, no decorrer da semana você vai saber qual categoria, e agora a gente vai ouvi-lo em assuntos importantes, porque ele gosta de jogar numa determinada posição e ele também fala da pressão da torcida em rede social por causa de gordurinha, será? Fala, Marquinho. Já nos treinos eu cheguei pra ele, falei pra ele que eu preferia jogar do lado esquerdo, mas nós jogadores não escolhem a gente, a gente quer jogar o treinador, ou pede, a gente tem que estar aqui pra servir o Atlético da melhor maneira possível. Eu brinquei lá, porque eu vi que o cara tinha respondido um Twitter de um torcedor, né? Aí eu vi, eu achei até graça, cara, porque infelizmente a gente escuta muitas coisas que não tem sentido. Mas enfim, torcedor tem todo o direito de cobrar, eu entendo, mas pra mim, como eu posso te dizer, cara, o jogador, às vezes, ele não consegue manter 100% daquilo que ele tenta ser, tenta mostrar, mas o que eu posso falar pra vocês é que eu vou evoluir a cada dia que passa, tenho certeza que eu tenho uma carreira grande pela frente ainda, tenho muito a evoluir. Rogela, pra mim, meu time, vai, Marquinhos, costa aí, ó, meu percentual de 10.3, tô gordo, né? KKK, nem liga, irmão, sei que não estou, é porque o Gabriel tá dizendo esses modinhos na torcida, tá um saco, o torcedor falar que o Marquinhos tá gordo. Nadar, você viu alguma gordura no Marquinhos? De maneira alguma, ele tá um gato, tá lindão, bonitão. Agora, tem uma coisa aqui, que eu tô com ciúme, eu quando caía pela esquerda, que eu partia pela esquerda, a torcida sabia que era gol do Galo. Não desse jeito que ele fez, né? O seu era mais no sutil. Não, mas é, mais no sutil, mais na catega, né, e tal. A rede social é danada, né? Tá aí, Dadar, mais algumas cenas do Marquinhos, gosta de jogar pela esquerda, você acha que esse pedido dele ao Dudamel tem que ser ouvido? Ou o Dudamel é pra lá, quem manda que sou eu, acabou? Não, tem que ser ouvido mesmo, o cara quando cai pela esquerda é quem toca pra dentro, eu já fico com aquela sensação de gol. Agora ele tem um biotipo diferente, né? Ele é mais socado, agora. É mais o quê? Mais socado, assim, mais forte. Daí ia dizer que é gordo, não, né? Não, é, agora, até se ele for um pouquinho gordo, igual o Walter naquela época, estiver fazendo gol, não tá procurando cara pra casar com a filha dele, é pra jogar bola, então deixa o cara, né? O cara tá jogando bem, tá rápido, porque tem cara que às vezes tem um pouquinho mais de gordura, mas ele tem mais do que queimar também, ele cansa depois dos outros. Tipo eu assim, sabe? Tem muita coisa pra queimar e trocar um câncer depois. Você pode jogar os três dias que você tem energia. Tranquilo, irmão. É igual quando eu vou jogar nessas peladinhas do interior aí, esses jogos beneficentes, o pessoal fala assim, quero ver o que você vai arrumar, e o Toledão já viu, o Toledão já viu jogando, e falou assim, é amigo, camarada melhor ficar quietinho e deixar o cara jogar. Eu sei onde você perde percentual de gordura, onde você perde suor, eu sei onde é. Por exemplo, no show do Belo que vem aí, tem? Tem convite pra nós, né? É o projeto do cantor Belo Dia, é, tá chegando a BH, é um sucesso de todo o Brasil, você não pode perder. Belo Dia, dia 21 de março, é um sabadão maravilhoso no Mineirão, a partir das 15 horas. Então, olha só, serão mais de três horas de show do Belo com participações especiais. Ah, já estão confirmados, hein? o Xande de Pilares e o cantor Suel. Bom demais, né? Então, pra concorrer a pares de convites do Belo Dia, você vai acessar agora o ai.com.br barra promocal, que é promoção sem o Cedilha e sem o tio. Você pode concorrer no ingresso. Mas aí, se tá enlouquecido pra ir no show do Belo, dia 21 de março, um sabadão quente no Mineirão, então, compre já o seu ingresso em até 12 vezes no site da Central dos Eventos, centraldoseventos.com.br ou nas lojas da Central dos Eventos em Belo Horizonte e Contagem de Sete Lagoas. Vem aí! Belo dia, dia 21 de março. E vai chegar o dia que para o Urgão será belo também que o Cruzeiro vai reconstruir. Aí vai ser igual aquela música do Belo. Você vai voltar pra querer ficar, ser feliz de novo. Bom demais da conta. Pra isso, tem que acertar a finança, as finanças. E as finanças mudaram. Olha aqui o novo balanço do Cruzeiro. O que aconteceu, o Gão? O déficit divulgado anteriormente era de R$ 27.236.795,00. Foi corrigido pra R$ 73.816.626,00. O Cruzeiro tem a dívida de salários e fundos de garantia de mais de R$ 32.000,00. Por que essa correção? O que aconteceu? Primeiro, dar os parabéns pro Eduardo Amaral Neves, que foi quem fez esse balanço todo aí, fez essa auditoria, um dos profissionais mais competentes que eu conheço, que é sensacional. Leopoldo Esqueira, sabe o que acontece? É o seguinte, muita coisa foi maquiada, pegaram muito orçamento e não lançaram, né? Isso, na verdade, não foi nem passou pelo Conselho do Cruzeiro, nem passou pelo Conselho do Cruzeiro na época, não foi votado, sabe como? E aí, na hora que a gente tem realmente o que aconteceu, que era o que eu sempre contestava que os números não fechavam, a gente tem isso aí, ó. A gente tem esse mando, esse desmando, essas irresponsabilidades, né? Só com salários e fundo de garantia são mais de R$ 30.000,00. que foram colocados e descobertos agora com essa última auditoria que não tinha sido lançado antes, né? E aí, para dar uma reduzida, inclusive, colocaram ainda o valor do Arrascaeta, né? E tal, e por isso o déficit divulgado era de R$ 27.000,00. Mas, na verdade, é essa aí, ó. 73 baralzinhos, de milhões. E o pessoal pode estar estranhando, é o balanço de 2018. Ele foi apreciado no ano de 2019? Não, não foi apreciado. Não, não passou por votação absolutamente nada. Agora, na verdade, foi o seguinte, passou, se eu não me engano, acho que o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal que assinou. Observou, deu uma olhada, mas algumas pessoas do Conselho Fiscal não ficaram na época. E na época, eu lembro que eu comentei aqui no Autoros Esporte que eu estava preocupado com esse balanço, estava muito preocupado, mas eu queria entender se a saída daquelas pessoas tinha a ver com o momento político do Cruzeiro, depois ficou entendido que não, que eram pessoas que não concordavam realmente com a execução e com aquilo que estava sendo lançado, não concordavam, resolveram sair porque não iam assinar um balanço que não correspondia com a verdade do clube. Isso ficou realmente comprovado depois com o tempo. E a minha preocupação era essa. Então hoje a gente tem esse valor aí corrigido de 73 milhões que comprova realmente o absurdo que foi feito, o absurdo que foi feito no nosso Cruzeiro. E a dívida total hoje é 534? Porque eles falaram que poderia chegar a 1 bilhão, estava essa conversa? Foi o que o CEO que saiu disse, que ultrapassaria 1 bilhão. Essa dívida... Porque essa dívida aí é tranquila para o clube da grandeza do Cruzeiro. É, essa dívida aí não é impossível. 554 milhões não é uma dívida realmente difícil para uma agremiação esportiva como o Cruzeiro realmente quitar. Porque se você tiver 300 milhões, você paga. Porque tem muitos juros naquilo ali que você negocia. Justo, mas aí nós temos também a condição que não está colocada ali que são fornecedores. Nós temos também a condição da União, que o Cruzeiro inclusive, se eu não me engano, perdeu o Profute. Há a possibilidade de renegociação. Há sim a possibilidade da dívida total ali tem que ser total. Não, aquela ali é só do balanço do Cruzeiro especificamente. Só tipo de fundo de garantia, pagamento, aquelas coisas de entrada e saída dentro de caixa. Essa questão de união, essa questão de fundo de garantia e tudo o que eles lançaram depois, você entra no segundo momento contábil para você poder ter todo o equilíbrio financeiro. É o seu suporte de caixa. Você tem seu suporte de caixa. O que tem de fluxo ali e o que tem de déficit. Você tem esse equilíbrio aí. A questão da união ela entra no segundo momento e aí chega a R$ 7,7 milhões. Entendido? Entendi. Então está faltando ali só imposto. É, a parte dos impostos. Coloca impostos aí vai para R$ 7,7 milhões. Que também é negociado, mas é preocupante na Leopoldo Esqueira para um clube que tem um orçamento esse ano em cima do que colocaram aí. Realmente é muito preocupante. Mas eu tenho muita confiança no conselho gestor. Eu acho que existem sim meios de você reverter a situação que já estão sendo feitos. Então eu estou em relação à reconstrução do Cruzeiro. Eu fico bastante tranquilo. A minha preocupação é do que ficou para trás. São de pessoas que fizeram isso daí com o Cruzeiro. Que fizeram isso daí com os sedeiros que eram remunerados. Né? Presidente de clube que fez isso aí e continua participando de mesa de baralho. Que os conselheiros não tomam nenhuma medida e continuam aceitando essas pessoas transitando dentro do clube. As pessoas que fizeram isso daí, ó. Esse balanço está aqui do meu lado aqui, ó. Tudo isso está aqui do meu lado aqui. As pessoas que fizeram isso aí continuam transitando no clube livremente. Livremente. E eu quero saber qual vai ser a medida que vai ser tomada contra essas pessoas. Porque não deveriam nem pisar no Cruzeiro mais. Nem pisar no Cruzeiro. E aí tem a chapa que foi responsável por isso que está dizendo que vai voltar. Não, vamos voltar. Temos 300 votos. Que não sei o que e tudo mais. Amigão, a torcida vai ficar de olho, viu? Vai ficar de olho. Vai ser fácil para vocês assim, não. Não vai ser fácil, não. Nesse momento, mais de 4.100 pessoas assistindo ao Altero Esporte pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Márcio Santos, Kaique Ferreira, Maria de Cássia Carvalho. Valeu, valeu. No meio disso tudo, tem os funcionários, tem os fornecedores e tem os jogadores na expectativa de acerto. Sim. Quem trabalha, tem que receber. Edilson fala desse momento. Confia no Conselho? Esses gestores que chegaram agora passaram para a gente uma credibilidade muito grande. Então, a gente espera que daqui para frente as coisas caminhem com uma normalidade que tem que ser no futebol e uma transparência. Então, a gente acredita muito. Eu acho que tudo que passou de errado, de coisas ruins, ficaram para trás, até mesmo esses negócios do salário atrasado. Acho que a maioria já se reajustou ali e vai receber em outros anos. Eu, particularmente, não pensei em nada antes do jogo. Pois é, Taigua disse, então, na expectativa de que tudo se acerte. Vamos voltar ao assunto nas próximas edições. Tranquilo. Mandar um alô aqui especial para o Jonathan, da Coab, lá em Brumadinho. Valeu, parceiro. Assistindo sempre ao Altero Esportes. E agora, o Altero Asaleta com o Stanley Guzman. Né, Dadá? Com certeza. Olha aquela bola redondinha. Alô, Stanley. De cabeça, Dadá. De cabeça aí. Na cara do gol, Stanley. E aí,